Então a preocupação não é apenas que cada município tenha uma biblioteca, mas que cada biblioteca ofereça um serviço à população adequadamente. Então para a criança, porque muitos dizem, os meninos da escola vão à biblioteca. Nós sabemos que existe a biblioteca da escola, existe a biblioteca pública. Então nós dizemos, o aluno, o estudante, ele é um dos usuários da biblioteca pública. Mas temos que estar atentos que o idoso, o adolescente, qualquer pessoa tem que usufruir dos serviços. Agora a preocupação é a qualidade e atividade de estímulo à leitura toda a faixa etária, em todo o Estado que a gente vai estimular. E essa ação fazendo parte da política do livro e leitura, né? Isso. Faz parte dessa ação da política do livro e leitura e dentro da Bienal, então, fica completa. Bom, nós vamos aproveitar aqui esse espaço, já que estamos com duas, pelo menos uma representante da Secretaria de Cultura, porque a biblioteca é ligada à Secretaria e o sistema, de certa forma. Então agradecer, para fazer os nossos agradecimentos aqui do Alagoas Arte e Cultura, e agradecer muito ao Oswaldo Viegas, à Secretaria de Cultura, por estar ajudando aqui ao Alagoas Arte e Cultura, trazendo, trouxe para nós o Brebal, que é quem faz o nosso som aqui agora, fazendo com que os nossos artistas tenham uma vitrine do jeito que merecem, de boa qualidade. Então, valeu, Oswaldo, muito obrigado. Agradecer também a chegada da Prefeitura Municipal de Maceió, através do Eduardo Bonfim, que também está chegando para ajudar o programa e para que consigamos filmar mais artistas, mais músicos, em várias manifestações, no Maceió Viva Cultura, que acontece sempre aos domingos, de 15 em 15 dias. Então, muito importante a chegada também da Prefeitura Municipal, através do Eduardo Bonfim, através da Fundação de Cultura de Maceió. Então, agradecer a esses nossos parceiros e a Tânia Pedrosa, que está, mais uma vez, trazendo as suas obras para cá. Um beijo, Tânia. Muito obrigado pela sua participação aqui no programa, nos apoiando. Então, para concluir essa nossa entrevista, e aí eu queria ouvir rapidamente das duas, qual a situação ideal para o sistema que a gente busca, que seria o ideal. Claro que o ideal a gente persegue sempre e ele vai acontecendo, vai se fazendo. Mas, nesse ano, final de ano e ano que vem, o que é que pode ser considerado como ideal? E também, depois eu queria ouvir aí para concluir também da biblioteca. Então, Vilma, por que o sistema? Olha, com relação ao sistema, eu acho que o ideal é que os prefeitos, os gestores municipais, atentem para a importância da biblioteca no município e que elas sejam realmente vivas, invistam, porque a cultura, eu acho que é o melhor retorno para qualquer cidadão. Então, eu acho que o ideal é que nós vejamos em cada gestor municipal esse empenho em tornar esse espaço público vivo, alternativo, que é uma questão de cidadania. Esse é o nosso ideal. Beleza. E o que é que pretende, então, para esse final de ano, para o ano que vem, o que é que seria o panorama ideal para a vida da biblioteca, da nossa querida biblioteca? É o que nós estamos apostando nessa reforma. O ideal é o que ela vai passar a ter após a reforma, que é o nosso acervo informatizado e disponível para a comunidade, com tratamento técnico, adequado, porque nós temos acervo hoje quase que trancado, porque não podemos disponível, porque não existe o profissional... Tem ideia de quantos mil livros? Quase 100 mil volumes que nós temos aí na biblioteca. E também dentro do ideal é continuar um gestor que acredite nas propostas de quem está dirigindo a biblioteca pública, isso é importante. Quando a gente leva o projeto, ele acredita, apoia e deixa acontecer. Isso é muito importante. E aí, mais uma vez, parabéns ao Oswaldo, que tem acreditado nisso. Pois é. Então, que a gente persiga o ideal, que é isso que a gente faz, nós, principalmente artistas, que vivemos, como diz a música, no mundo da lua, que a gente persiga esse ideal para essa área de leitura, que é o ideal de propiciar um local onde as pessoas se sintam bem, onde as pessoas têm vontade de ir, têm vontade de chegar lá, abrir os livros. E a biblioteca também é um ponto de encontro, né? Isso. Muito legal. Marcar para a namorada na biblioteca, vai lá, não é? Marca para tudo, não é? Para ler poesia com a namorada junto, maravilha. Então, o Alagoas Arte e Cultura se despede de você nesse bloco e a gente volta no próximo bloco trazendo a música do Rafa Honorato. Música Música